Qual é a melhor marca de perfumes contratipos do Brasil? Várias marcas surgiram, algumas desapareceram, outras se consolidaram como potências desse segmento e abriram caminho para outras marcas menores ganharem mais espaço e evoluírem ao longo do tempo. Hoje temos um cenário bem consolidado com várias empresas disputando esse segmento. E o que eu estou percebendo agora mais recentemente? Algumas empresas desse nicho de perfumaria de contratipos estão focando e se especializando em determinados tipos de perfumes ou famílias, ou enfim, tipos de produto para entregar para os seus clientes para se diferenciar. Como a gente tem aqui três parcerias no canal com marcas de contratipos, eu defini, achei bacana fazer um ranking de qual é melhor nesse ou naquele tipo de perfume e explicar para vocês as diferenças entre elas, tá? Então, no vídeo de hoje, afinal, qual é a melhor marca de contratipos do Brasil para você comprar o perfume certo para você? Quer saber essa resposta? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. E se é a sua primeira vez aqui, fique sabendo que eu sou o Moisés Maciel, a gente fala aqui de perfumaria com um bom custo-benefício todos os dias, às 11h30 da manhã, sempre com esse foco na economia, né? Perfumes com baixo preço, mas que tem qualidade, tem desempenho, tem performance, tem uma boa fragrância para você somar na sua coleção um perfume de fato bom, você vai usar, vai ser elogiado e vai ser útil para você. Os perfumes contratipos conversam muito aqui com a proposta do canal, então hoje, por exemplo, a gente tem três parcerias com empresas de contratipos, já tivemos com outras no passado, hoje estamos com a Asa Parfums, nas suas duas linhas, a Asa Normal e a Asa Niche Premium, a Idem Perfumes e a Porto Aroma Perfumes. São três empresas de contratipos, mas que entregam produtos muito diferentes entre si, para públicos diferentes e com perfumes, propostas e combinações bem distintas. Então eu vou separar para vocês hoje no que cada uma delas é melhor, porque eu vejo nessas três empresas que eu conheço um portfólio um pouco maior, uma certa especialização, sabe? Vocês vão entender o que eu vou explicando no vídeo, vou fazer um vídeo bem rapidinho, prometo para vocês. Vou começar aqui pela mais recente chegada, que foi a Idem Perfumes. A Idem Perfumes, pessoal, tem a logomarca deles aqui, fixa e ponto. E você percebe isso, você borrifando o primeiro perfume que chega na sua casa, borrifando na pele, você já percebe. Eles são muito preocupados com o desempenho, com fixar muito, com projetar muito, com perfumes muito intensos. Às vezes ele até abre mão um pouquinho da similaridade mais perfeita para ter mais força, para ter mais potência, para ter mais fixação. É um tipo de produto um pouquinho diferente. Eles focam em perfumes bem designer, sabe? Eles não arriscam em perfumes de nicho, perfumes desconhecidos. E focam naquele perfume que o grande público conhece e está procurando uma opção mais barata. E eles entregam isso sempre com um desempenho muito forte. Muitas vezes com mais desempenho que o próprio perfume que eles se inspiram. E eles somam a isso, eles sempre têm um hidratante com o mesmo cheiro do perfume que eles lançam. Que são esses frascos aqui, o que ajuda a reforçar ainda mais essa preocupação que eles têm com a fixação dos perfumes. Então, sim, em potência, na maioria das vezes, dessas três marcas que tem aqui no canal, não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes, em potência, fixação, projeção, a Idem vai vencer, tá? Eles estão muito preocupados com isso. Eles focam muito no desempenho. Não são os mais similares, mas são bem parecidos, tem muito boa qualidade. Mas o foco deles é, evidentemente, no desempenho, na performance. Se você quer um perfume que vai chamar atenção, vai ter muito punch, vai ter muita fixação. Invariavelmente, a Idem sempre tem isso. E aqui do canal, Volte Meia, eles vão ser os mais potentes nessas comparações. Agora, se você quer um produto um pouco mais focado na similaridade, mais parecido com a inspiração, que muitas vezes tem fórmulas praticamente idênticas, aí a especialista nisso é a Porto Aroma. Eles são muito mais focados no contratipo raiz, sabe? Aquele que tem quase o mesmo cheiro do perfume que ele se inspira. Eles encontram os laboratórios que criaram a fragrância original, estudam uma pirâmide olfativa com o cromatógrafo no detalhe. Trazem matérias-primas importadas. Uma série de movimentos que a empresa faz para trazer o perfume mais similar possível. É muito parecido. Vários perfumes deles que eu testei aqui, o Persa, por exemplo, o Zephyr, então, que é do Sovage. A diferença dele para o perfume que ele se inspira é praticamente imperceptível. É muito parecido. É algo realmente muito similar, assim, de um nível do mais elevado capacidade técnica de desenvolver perfumes com uma fragrância muito parecida. Então, esse é o foco da Porto Aroma. Eles têm perfumes em concentração parfum, eles têm um desempenho sempre muito bom também, mas a principal preocupação deles é com as similaridades. Os perfumes são muito parecidos e um lançamento após o outro vão ficando cada vez mais parecidos. Então, se a sua preocupação, o seu foco ao contratipo tem que ser extremamente parecido com o perfume que ele se inspira, a Porto Aroma vai te entregar isso num custo-benefício bacana, tá? Então, eles são bem preocupados com a similaridade. Apesar de ter perfumes em concentração parfum, fixar bem, projetar bem, mas o foco aqui, vocês viram, é que abrir mão de potência para entregar algo mais similar, eles vão entregar algo mais similar. E aí, chegamos na Asa Parfums, que na minha modesta opinião, e não é criar disputa entre os parceiros do canal, tá, pessoal? São marcas muito diferentes. A Asa Parfums tem mais tempo de mercado, ela está num outro patamar já de indústria. Então, hoje, por exemplo, eles têm duas linhas que são totalmente diferentes, tá? Eles têm a linha Asa Niche Premium, que é uma linha muito arrojada, eles se inspiram em perfumes muito difíceis aqui, perfumes de nicho, assim, de excelente qualidade, muito difíceis de replicar, eles assumem desafios muito grandes na Asa Niche Premium, por isso ele é um pouco mais caro, porque, sim, matéria-prima de excelente qualidade, importada, registrado, aprovado na Anvisa. Nós estamos falando, aqui na linha Premium, nós estamos falando de outro patamar de perfume, tá, pessoal? A qualidade, a naturalidade, a similaridade, e principalmente as inspirações, são em perfumes muito top, assim, algo muito de elevado nível, de qualidade e de exclusividade, tá? Então, aqui você vai encontrar isso, exclusividade, uma qualidade absurda, assim, algo surreal, e se você contar que a contratipo ninguém acredita, matérias-primas de excelente qualidade, importadas, é outro nível, tá? É high-end, é top de linha, mercado nacional, é a maior categoria que a gente consegue chegar em contratipos no Brasil hoje, é a linha Asa Niche Premium. Então, aqui é luxo, é qualidade extrema, naturalidade de notas extrema, desempenho exuberante, fixações absurdas, projeções absurdas, é outro patamar, tá? Isso aqui é a nata, é o topo da pirâmide de contratipos do Brasil. E tem também a linha normal da Asa Parfums, que aí é o que eu acho que compete bem nesse, 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 nesse hall, assim, de In The Box, de Porto Aroma, de Idem Parfums, de Nuancielo, de Tera, que é aquele contratipo tradicional do Brasil, né? Que tem aquela grande similaridade, os contratipos nacionais, pessoal, são muito mais parecidos com as suas inspirações do que os contratipos importados, tá? Salvo algum ou outro árabe, que é muito similar, os nacionais, invariavelmente, são mais parecidos e tem mais desempenho e são mais baratos. É que o pessoal do Brasil, ah, sempre tem que ser importado, se não é importado, não é bom. Então, não é assim, tá, pessoal? E a linha Asa normal é onde eles se inspiram nos perfumes designer, aqueles mais conhecidos, Paco Rabanne, Caronio Neheira, Montblanc, essa turma mais tradicional. E aqui, eles também são focados na qualidade. Como eu disse, testados e aprovados na Anvisa, matérias-primas puras, naturais, excelente qualidade, muitas vezes importadas, com um perfumista próprio, com um laboratório próprio, com um desenvolvimento interno de fragrâncias, de composições, de acordes, não é fórmula pronta, não é aqueles perfumes com bloco olfativo, né? Como eu disse, a Asa Parfums está num outro patamar já de tempo de mercado e de construção, de equipe e tudo mais. Então, eles estão em um patamar acima. Então, assim, para a gente separar bem, perfumes designer, Asa Parfums, Porto Aroma e Eden Perfumes. Aqui, o foco vai ser normalmente maior na qualidade e na naturalidade, na Porto Aroma vai ser a similaridade, muito parecido, muito parecido mesmo e no caso da Eden Parfums, o foco normalmente é mais intenso na potência. São perfumes mais chamativos, são perfumes mais fortes, perfumes com mais desempenho mesmo, né? E se quiser algo mais luxuoso, muito mais exclusivo, com um nível de qualidade digno de perfume de nicho. Aí, meu amigo, não tem outra. É a Asa Niche Prêmio que vai te entregar essa apresentação de luxo, né? Sabe, é outro patamar, pessoal, não precisa explicar muito. Olha essa caixa, isso aqui é lindo, tá? A caixa custa uma grana forte, assim, é magnetizado, o frasco é lindo, é berço de camurça, é matéria para mim importada. Gente, não é a mesma coisa, é outro produto. Então, ele vai te entregar um nível maior de qualidade, de naturalidade. Ah, mas as custa mais caro? É óbvio que custa mais caro. Não precisa ser nenhum gênio para entender que um perfume com essa apresentação e matérias-primas desse nível não vai custar a mesma coisa que isso. É evidentemente diferente, sabe? Mas, assim, a grosso modo é isso. Quer potência? Idem Perfumes. Quer similaridade? Porto Aroma. Quer qualidade acima da média? Asa Parfums. Essas são as três parcerias do canal. São as três que eu testei, aprovei e fechei aqui para trazer para vocês. Teve uma série de outras empresas que me procuraram. Outras participaram há um tempo no canal, como a Klauk Perfumes, a Getax, que tem uma característica legal que eu gosto porque eles se inspiram em perfumes muito diferentes, sabe? Que ninguém conhece. A Klauk e a Getax são muito corajosas de trazer contratipos de perfumes super exclusivos, assim, raríssimos, alguns descontinuados. Eu acho uma questão bacana também. Também já trouxe aqui há um tempo atrás a By Tarta, que também pega essa linha mais designer. Então, tem empresas bem bacanas no Brasil. Já falei várias vezes sobre a Indebox. A Indebox é meio que na família da Idem Parfums, tá? Então, eles são focados na potência. A Nuan Cielo é tipo uma Porto Aroma, compete mais na questão da similaridade. A Nuan Cielo é bem focada nisso, apesar que eu acho que eles estão um pouquinho mais caros agora. mas essa é a distinção que eu queria fazer no vídeo de hoje, tá? Com isso, eu acho que eu deixo bem claro. Cada uma no seu nicho, no seu segmento, são excelentes. E por isso que estão no canal. Se não fossem, não estariam aqui. Mas são produtos diferentes, para públicos diferentes, para bolsos diferentes. e se você quiser, cada uma dessas empresas vai te entregar esses produtos focados, cada uma na sua especialidade. Gostou desse vídeo? Então volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, que vai ter mais um vídeo com dicas sobre perfumaria, uma instrução, uma dica, uma lista, uma resenha, alguma coisa para te ajudar a economizar dinheiro, comprar o perfume certo e andar cheiroso por aí, gastando pouco. Até uma próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho